Música Cardizão acontecendo, o cardizão rolando Vídeo novo se iniciando Tô agora na área, fazendo aquele cardio E alguém tá testando a academia Já viu essa gorda lá pra cima Cachorro gordo Parece a Marcela lá Vem cá, Marcela Vem cá, Marcela Dá um oi aqui Vem cá, fala um negócio E aí, gostou da academia? Sim, mas eu gostei mais do cachorro Parece com você, né? Parece É gordinho que nem eu Mas aí, o que você vai fazer? Costas Gostou? Como é que tá o shape? Mostra aí pra lá Qual que? Shape Ah, mano, os cachorros gostam dessas paradas aí Essa é a cachorra, né? Então é isso Ex veio conhecer a academia aí Ex não, né? Marcele, né? Amiga, sei lá Falar aí A galera vai puxar aqui Marcele Então é isso, Marcele Deixa aquele like Deixa aquele comentário Que delícia Tá até no glúteo aí, ô, Gabi Ou é forte, ela Ela fica sem jeito Mas eu acho que eu tô do tamanho da Gabi Essas carrasco aqui, ó Ah, não, eu tô um pouquinho maior só Aqui, ó Um pouquinho maior mesmo Eu tô um pouquinho maior Caraca, centímetros Os peitos também caram Olha o que eu perigo Eu acho Eu acho que daria Ela vai chorar aí Fazendo peitozão, ó Gostou da máquina? Aham O que você achou? Legal Você tá mostrando peito pra ela? Pra que isso? Hã? Cardiozinho rolando É as duas ali na interação Vai ver com a Marcele Fazendo panturrina? Aham Não, mas tem ali, você viu? Aham, tem Vou fazer os dois O que você achou da academia? Boa O que que falta? Um rack E um... O step Vou arrumar Vou arrumar, vou arrumar o step Um rack E um leio pra É que o leio é muito peso, né? A galera perde a noção Como assim? Ah, a gente Com mil quilos e... Quem faz isso? Você Quem faz isso? Faz errado ainda Faz errado? É, a galera tava te criticando lá Era um rack Que pediram pra eu descer mais Só que A gente tem a pequenininha Quando chega, bateu Já matava Vai pra esteira ou, Gabi? Não, acabei Acabou? Não vai fazer mais nada? Olha, tava faltando Eu fiz vinte, cinco Oi, oi O bobo ficou de novo, né? É o que eu pedi pro pessoal da mansão, né? Tipo, quando eu acordar Eu acordo normalmente nesse horário À tarde, né? Das duas às três, mais ou menos O horário que eu acordo E eu pedi pra, tipo Quando alguém tiver fazendo esteira E ver eu chegando já Tipo, ceder um espacinho Pra eu fazer meu cardio Que eu Senão não tem outro horário pra eu fazer Tem que ter só a esteira também Pra fazer a esteira? Não Fiz a escada de mesa A academia ficou com uma boa vista, ó Na caristinha Quando eu fazia É... Como é que se diz? A turrida, né? Assim Tem a de lado De frente E assim, né? Deu que só Sim, tem os três posições Pra fazer a ponta Do detalhe Isso aí é um estudo Estudo de que? Sobre os... As posições dos pés Quando você faz a ponta Pra ver se tinha uma diferenciação Aham, e aí? E foi comprovado que tem Você sabe me dizer Os três pontos principais? Ó É o normal Aham Aqui Sim E assim Se você fizer esses três... É tipo... É diferenças? É isso? Diferentes posições do pé Sim Tem diferença com a hipertrofia do contorrilho Mas aí não... Usou a articulação? Não Não, é xismo ou não? Tava escrito? Não, tá escrito Não, não é xismo Não, vamos dar uma olhada Ó Quando você faz o joelho Como ele vai, ponto Não, pelo amor de Deus Também não é assim, né? Então, me explica, pô Eu não vi Eu não vi como que é Fazer bala Não, aqui não dá pra... Acho que dá pra gente fazer assim Você faz Assim, pega de uma forma Assim, outro Adentro, outro E aí o estudo fala exatamente sobre isso Se as posições dos pés iriam afetar quanto a hipertrofia E tem uma diferença entre você Deixa eu ver como é que tá feito Você aqui pra nós analisar? Vai lá, Gabi É você Eu? Você fez isso ali? Não, não analisou direito, né? Deixa eu ver Segura aqui, Gabi Agora a gente vai trocar de cameraman Aqui é a Gabizinha falando Sabe como o Tiago fala desse jeito? Também vai falar desse jeito agora Ó o pai, avaliando Olha que bonitos Faz as costas, faz as costas Faz as costas Ah, mas eu acho tão bonitinho A gente só tem que tomar cuidado aqui Às vezes na pele, né? O que foi? Eu tô rindo Você conhece ela? Não, eu tô conhecendo agora Mas parece que eu já conheço a mãe, né? A gente já falou de tudo De silicone Ela até gostou Você não sabe o que ela é? Não Ela é famosa? Uma coisa Uma coisa Não usa fitness Eu só sei que ela tem Eu vou ser os peitos Então, gente, faça silicone Eu já namorei com ela É? É É verdade? É Oh, que legal Tá namorando meu pai aí? Não Namorava Namorava meu pai aí? É Já terminou Faz um ano Já faz Você acha que forma um belo casal? Formado? Se ela quiser ser mãe De quantos filhos você tem aqui na casa? Na mansão? Ixi Uns 27 Uns 27 Se ela gostar dos 27 filhos, aceita Se ela não gostar, logo A gente tem que descansar É isso, galera Treinos vão rolando Fiz meu cardio Agora eu vou comer Eu vou comprar duas geladeiras Uma aqui pra baixo Também um micro-ondas Uma Pra galera sentar em uma mesinha pra comer E Tamo arrumando um estoque aqui também, ó Vocês que acompanham O corredor tá mais limpo, né? Tá mais largo Então Logo menos aí Tem novidades Né? Sempre tem O YouTube tem que ter essa novidade O YouTube tem que ter essa novidade Tem que ter essa correria E vamos pra cima E o Tiago? Tinder? Vocês vão entrar no Tinder? Não, ela vai entrar no Tinder Com essa boy Com essa boy Com essa boy Com essa boy Ela perguntou Se a gente não deu certo Se a gente não deu certo Aí ela falou É que Como que tu falou? Eu não sei Agora que eu rebuguei Aí ela brincou Eu falei Eu vou me cadastrar Num site de namoro Ela falou Tinder Tem outro? Badu, né? Eu falei Badu Mas é Badu E happy Eu acho É que tu fala É que tu fala Gente, é Você tem o Instagram Rapado aí Qualquer direct Dos tubarões Então a gente Ela tá solteira Ela tá formando direto Quem quiser sair comigo Tem que pagar janta pra ela Tem que pagar café Tá aceitando E tem que ser Shapezado Se não for Shapezado É, tem que ser shapezado Shapezado Não é shapezado Se não for Eu vou pra fora Vai fora, menino Vou baixar o Tinder também Pra ver Se eu arrumar alguma coisa E é distância aí Vai aqui Vai aqui Mas tá rolando Tinder Na pandemia, é isso? Não sei A pessoa se encontra Dá em festinha Quem dirá no Tinder Mas é Aprovou a academia? Fala pra resumir Sim, claro O rack tá vindo O aparelho de ombro Tá vindo Mas tem que Vai ter que tirar Aquele banheiro dali Por quê? Tem mais fácil Não, tá bom Ah, para com isso Só porque você já tem Os seus de peito ali E o pessoal Que quer outra coisa É porque o banheiro Ficou grande, galera Porque aqui embaixo Não dá pra pôr o peso aqui Não, fica uma Um banheiro de playboy mesmo, né? É, vai voltar o sexo aqui dentro Para, pornográfica, velho Só pensa nisso o dia inteiro Né? Só pensa nisso o dia inteiro É, o negócio é feito Esses bagulhinhos que você usa aí Hã? Esses bagulhinhos que você usa Não, é de nós mesmo Tem gente que gosta Que você gosta? Eu gosto Ah, entendi Vamos, vai Vamos pra onde? Comer Comer o quê? Comida Eu tenho comido Então fica aí Eu vou comer o quê? Então é isso, galera Vamos pra cima Tá bom O que é isso aqui, vizinha? Acho que é pra Dois ou dois Só Tipião Obrigado 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 Obrigado.